1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 9, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 E nesse tutorial aqui Eu estaria trazendo para vocês aqui Mas na verdade eu mudei de vez né Então galera Eu encontrei essas duas portas dos baús recreatos lá da Dungeon Então uma é da One Bike Night E a outra é da Helly Bike Então galera, com essas portas aqui nós abro o baú especiais, então vamos traficar a alocação. Essa chave né, que eu já estou doido pra pegar minha mão pra Knife. Como eu tinha falado lá no vídeo anterior, pra mim eu acho esse item aqui um dos itens mais fortes. Que é do Duque. E vamos traficar aqui. Então galera, essa chave aqui não deu pra fazer porque eu preciso de 5 agora. E faltou 1 mano. Só de 1. Então depois matou um outro e consegui gravar essa chave. Então vamos clicar aí no próximo vídeo aí. Eu estarei amostrando essa outra chave. Ou então fazendo logo a Arena do Duque. Já que estamos com a chave aqui, não vamos fazer logo. Vamos abrir logo esse baú que eu estou doido pra pegar minha Vampike Knife. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê esse baú? Galera, a próxima chave que nós vamos fazer, que é com essa porta aqui, vamos abrir esse baú, então, e agora aqui o baú está bom, faz fim, e isso, aberto, e aqui o baú está bom, vai aqui, vamos botar aqui, vai aqui, aqui o baú está bom, vai aqui, vamos botar aqui, vou botar aqui, aqui o baú está bom, vai cedo em cima, e esse aqui o baú está bom, Tchau.